Johan era um atleta, eu comecei a treinar com 23 anos, metade para a alma, comecei a treinar porque era muito magro, muito magro, 60 quilos, 50 quilos? 56 quilos, 56 quilos, 28 de braço, eu lembro muito bem, 28 centímetros de braço, até você tem mais. Nessa época eu era casado, morava na Áustria, porque sou austríaco, minha mulher era grávida, eu falei, putz, vai nascer o meu filho, tem um pai, um ratinho na frente dele, eu falei, precisa fazer uma coisa. Entrei em uma academia para ganhar um pouquinho de peso, e lá eu percebi, através de um amigo que treinava na academia, ele falou, Johan, você está respondendo muito rápido, com os treinos, com a alimentação, eu comia tudo nessa época. Porque não tinha toda essa sabedoria, o que nós temos, informações que nós temos hoje, então, comia, né? Então, comecei a competir, já fui nos primeiros campeonatos, já me destaquei, ganhei quatro anos seguidas todos os campeonatos na Áustria, de nacional, internacional, sabe? Então, fui embora, ganhei 92, o título mundial, é um título, era da AFPB, é um título muito, tinha 56 atletas na minha categoria. É um título, era pesado nessa época, quem ganhava mundial, era pesado, então, ganhei esse título em 92, virei profissional, e consegui, com essa ProCat, consegui subir na Missa Olímpia em 93. Em 93, gente, fui a Golden Era, tá? Golden Era do Paul de Willing. Foi meio áudio, foi meio áudio, foi meio áudio do Paul de Willing, né? Um Dorian Yates, um Lila Prada, um Luverinho, Flex Vila, Kevin Lebron, e todos esses atletas, eu fiquei no palco junto com eles, né? Então, foi uma sensação maravilhosa, maravilhosa, nunca vou esquecer. Até eu fiz uma tatuagem depois da medalha do Olympia, porque é uma coisa, é um sonho, né? Um sonho de todos os atletas, eu acho. De todos os atletas no Paul de Willing, se você pergunta qual é o seu sonho, ele vai responder, ó, meu sonho é ser profissionalizar, ganha o ProCat, e depois subir na Missa Olímpia, porque é o top do top, né? Você acha que um atleta daria a vida por um troféu do Olympia? Com certeza, com certeza, com certeza. Daria a vida, venderia tudo, fazer tudo pra subir nesse palco, pra... com certeza. Ele já faz isso pra chegar lá, né? Ele abre mão da família, da hora dele, da... Sim. Então, esse fui em 93, 94, me separei, e veio pra cá, pra Brasil, porque uma brasileira me trouxe pra cá. Tá? Então, você sabe, europeu, brasileira, e tchis! Fiquei aqui, cheguei aqui em 94, e tô aqui até hoje, né? O senhor é um apaixonado, né, mestre? Ah, é bom se apaixonar. É bom o Luan. Então, eu tô aqui, viste em 94, então já 20... 20 anos. Faz 27 anos, né? É verdade. Tenho uma filha, conheço a brasileira, Maíra, 27 anos, ela tem 27 anos. A primeira coisa, quando eu vim pra cá, eu já engravidou, né? Então, a Rússia não tá mais com ela, mas tem uma filha, estamos muito bem. A minha filha mora em Milão agora, na Itália, ela não tá mais aqui. Graças a Deus, porque... Ela trabalha com moda, pra ela é melhor lugar de moda, é França ou Itália, então ela escolheu Itália. Então, a gente tá... E Milão é um berço, né, da moda? É a única filha, eu tenho um filho do primeiro casamento, né? Que tá na Áustria. Tá na Áustria, ele sempre morava lá. Ele mora lá, mas ele veio todo ano pra cá. Pra ver o senhor. Vai vir de novo em janeiro. O senhor sentiu uma responsabilidade, mestre, por ser na Áustria, e o Arnold Schwarzenegger, né? Isso era uma cobrança pra vocês lá? Sim, esse campeonato mundial, ela foi até na Áustria. Ele foi organizado na Áustria. Então, pra mim, eu falei, ó, pra mim seria um sonho. Fui anunciado, o Arnold vai entregar o prêmio. Eu falei, putz, gente, eu preciso ganhar esse campeonato, né? Então, eu consegui ganhar mesmo, mas no final, o Arnold não veio mesmo, ele mandou um vídeo, porque ele já tava gravando pra Terminator, a gente já tava no Hollywood, a gente já tava fazendo filmes, então já ele não veio. Mas nessa época, o que era mais conhecido mesmo é o Arnold, né? O resto, não fui, pode building nessa época, 93, 90, não fui muito bem visto, né? Porque você é diferente, né? A Áustria, a Europa é um país muito, assim, então esse também foi o motivo por que fui embora. Porque eu sou assim, ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso, aqui é trabalhar, vamos mudar, vamos pra lá. Lá não tem essa opção, lá você sabe, você acorda sete horas da manhã, nove horas você tá no emprego, cinco horas você sai, oito horas você tá na cama, tá? Esse é o vídeo, esse é o vídeo, é um trilho, um trilho você não consegue sair, tá? Então, é uma vida boa, mas pra quem, como eu, quem gosta de fazer as oportunidades, vai atrás, não aguenta, não aguenta. Então, pra mim aqui, o Brasil, foi maravilhoso, eu vim pra cá, comecei, tava na Audi, né? Acabei de voltar da Olímpia em 93, veio pra cá em 94, eu cheguei aqui com 100 quilos, trincado, trincado, gente. Então, nessa época não tinha muitos brasileiros poder bilhas, tinha o Wilson Santos, nessa época tinha o Luiz Otávio, mas ele já tava lá nos Estados Unidos, tá? Então, não tinha uma atleta profissional aqui. E o senhor chegou a disputar aqui no Brasil também? Não, porque eu comecei a me machucar, tá? Começavam umas lesões, por quê? Porque a causa das... não tinha nenhuma informação nessa época, né? Hoje, não, você pega o Google, pega o que você precisa comer, o que você precisa treinar, nós não tínhamos essa informação. Então, tudo o que eu fiz nos últimos anos, nos primeiros anos, eu experimentei comigo mesmo, tá? É tudo. Os treinos, a alimentação, as bombas, é tudo. Eu acho que se a gente for falar de uma dívida esportiva, o bodybuilder, o fisiculturismo, é o esporte onde os atletas atuais mais devem para os atletas antigos. Que tudo que os atletas antigos fizeram, hoje, dá eficiência no treino, hoje, salva a vida das pessoas, né? A gente vê muita gente que morreu lá atrás por uso exagerado de drogas, de tudo. E hoje, isso ficou de lição, ficou de didática para os atletas atuais, né? Sim, sim. Eu tenho certeza, então, o Valdemar é um antigo, sabe, treinador, respeita... Eu respeito os mais velhos, tá? Eu respeito. Por quê? Porque eles têm uma bagagem. Eles têm, eles já aprendem. Então, se eu prestar atenção aos mais experientes, eu aprendi uma coisa. Eu posso aprender, posso evitar, eu vou cair, porque se eu vou pegar ele como exemplo, eu falo, oh, Johan, não faz isso, porque eu já passei isso, eu vou respeitar, tá? Vou falar, ok. Eu vou respeitar, eu vou... Eu acho que é legal, porque eu vou... Ele já vai me mostrar um caminho. Como eu faço isso hoje com meus atletas, com meus seguidores, eu dou um caminho. Eu mostro, oh, gente, faz assim. Porque se você faz como eu fazia, você vai se ferrar. Você vai se ferrar como eu me ferrei, tá? Eu tenho nove lesões. Nove lesões. Nove lesões. Tenho uma prótese no quadril. Acordo todo dia com dor na lombar. Estou já dois anos todo dia tomando morfina por causa dos tores. Até hoje o senhor está tomando morfina mesmo? Até hoje. Nossa. Porque não tem volta. É tudo crônico, né? Todas as tores crônicas. Não tem. Então eu vou, cada 15 dias, eu vou na fisioterapia, faço ele livre, um pouquinho, meus tores, mas eles voltam. O senhor perdeu foi a cartilagem, né? Exatamente. No quadril, por exemplo, não tinha mais cartilagem, né? Então não tinha mais... Você pode colocar até o ácido lá para lubrificar, mas não tinha mais espaço. Então, prótese. Nossa, deve ser uma dor insana isso aí, né? Em tudo. Meu ombro está rompido, tá? Esse é o máximo que eu consegui levantar meu braço. Se eu quero mais em cima disso, o meu outro precisa me ajudar.